Começa agora o podcast no contexto, podcast que nunca sai fora do contexto da Bíblia, da sua vida e, é claro, gente, da nossa lição jovem, contexto Bíblico, que, por sinal, gente, nesse trimestre promete. Iniciamos nossa temporada, uma semana, e estamos dando continuidade da nossa série de estudos da Bíblia, baseada no livro de Hebreus. Essa é a lição de jovens, com o tema, o sub-tema aqui, a vida cristã, revivada pelo sacerdócio de Jesus. Então, você que está com a sua lição de jovens, queremos, desde já, desafiar você aí a continuar estudando esse livro, que tem como personagem central a pessoa incrível e maravilhosa de Jesus Cristo. Muito bem, estamos iniciando aqui mais um estudo da Bíblia e nós queremos, desde já, desafiar você aí, tomar a sua lição, seus apontamentos, o seu bloco de notas e aproveitar esse material para você continuar crescendo no conhecimento da pessoa de Cristo. Eu não estou aqui sozinho, estou muito bem acompanhado e, nesse episódio, temos a alegria de receber aqui ele, que já foi na Lua, mas o seu sonho mesmo é ir para o céu, Yuri Gagari, o Yuri Prada. Amém. Bem-vindo, brother. Prazer estar com você, tá? Tudo bem contigo, Pastor Leão? Fabrício Leão, tudo bem? Tudo jóia. Para a Lua, não fui ainda, Pastor, mas para o céu, pela graça de Deus, iremos, amém? Que alegria estar aqui, mais uma vez, também, no podcast, no contexto. E eu também tenho a alegria de estar aqui, neste dia, começando este ano, aqui com a Ângela. Ela vem de uma família renomada, uma família muito importante, conhecida, né? Eu tenho medo dessa família. É verdade, família Escobar. Só de ver o documentário já me deu um negócio. Já me deu até um friozinho. Ângela Escobar, ela é líder lá da nossa igreja central hispana. Uma alegria, viu, Ângela? Estar contigo aqui, líder do Ministério da Mulher, trabalha ali na frente do Departamento Jovem também, uma pessoa incrível e uma alegria estar aqui contigo, Ângela. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. E eu quero apresentar também quem está com a gente, o Vitor Kenji, também é líder da igreja de Jardim de Maringá e, recentemente, investido líder jovem. Então, ele está aí, comandando os jovens. Você é doido! Abriu o olho mesmo, hein? É, eu tinha um cara na convenção, no final do ano passado, chegou pra ele assim, no meio da convenção, e ele ficou preocupado, né? Porque ele chegou assim e falou assim, Vitor, abre o olho, hein? Até agora tá preocupado, né? Pois é. A parte mais difícil do cartão líder jovem foi fazer o pastor Fabrício aprovar os requisitos lá, a parte que mais demorou. Mas não podia também faltar o nosso podcast, nosso departamental aí, que tá dirigindo com a gente esses podcasts maravilhosos. Quem tem a oportunidade de ouvir, que ouça e preste atenção, porque é top! Esse cara é fera! Ah, e sabe rasgar uma cida, hein? Ah, e sabe! Obrigado, Vitor, pra estar com você também aqui, com a Ângela, o pastor Yuri. É muito bom poder partilhar desse estudo da Bíblia aqui nessa mesa, nessa bancada com vocês também. Bom, você que tá aí acompanhando o nosso podcast, esse podcast tem o objetivo de ser uma ferramenta a mais pra você que é professor da Escola Sabatina, você que é estudante da lição da Escola Sabatina, você que frequenta uma classe de jovens em alguma igreja aqui da Paulista Leste, do Brasil ou do mundo, não importa. É uma ferramenta que se propõe a dar insights em um ambiente descontraído, entre amigos, uma roda de conversa, pra poder fomentar e animar você mais ainda a continuar estudando a lição, o contexto bíblico, a lição jovem, feita para os jovens aqui na Paulista Leste. E eu quero desafiar você a também nos seguir nas redes sociais, você que quer acompanhar todos os episódios, os convidados, também quer participar, pode mandar uma mensagem, quem sabe, aí pra nós, aí no direct. Olha, eu quero participar do contexto, como é que eu faço? Pra você também participar desse momento de estudo da Bíblia aqui junto com a gente. Tá bom? Então, siga a gente lá, j.paulista.leste, e também inscreva-se no canal, se ainda não está inscrito, paulista.leste no YouTube, pra você acompanhar todos os episódios semanalmente do nosso podcast no contexto, beleza? Gente, vamos começar esse momento fazendo uma oração, vamos lá? Ângela, você pode fazer uma oração pedindo aí a bênção de Deus pra o estudo desse momento. Vamos orar, então. Pai nosso que estás nos céus, querido Senhor, queremos te pedir que você possa nos guiar nesse momento, eu preciso da Tua Palavra, Senhor, que você possa preparar a nossa mente, o nosso coração, e que a gente possa colocar tudo, Senhor, e que você possa guiar esse estudo, Senhor. Amém. Também abençoar aquelas pessoas que estão ouvindo esse podcast, que também possam estar aptas ali a poder entender Tua Palavra, Senhor. Te pedimos, em nome de Jesus, amém. 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 Muito bem, o tema dessa semana é um tema muito legal, quem sabe vai dar a nós um vislumbre aí do conteúdo geral deste livro, a mensagem de hebreus. Qual é a mensagem desse livro? Na semana passada a gente estudou sobre a carta aos hebreus e também pra nós, mas vamos hoje aprofundar um pouquinho mais aqui qual é a mensagem, a mensagem desse livro. Eu vou ler aqui um texto, depois a gente volta aqui pra tirinha. No livro de Hebreus, capítulo 8, eu vou ler aqui a partir do versículo 1 do capítulo 8, que é o texto base dessa semana e a gente vai aprofundar um pouquinho mais no estudo agora, tá bom? A Bíblia diz assim, o mais importante do que estamos tratando, olha, interessante aqui, de tudo que ele já conversou, né? Paulo diz assim, o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade dos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que ele foi mostrado no monte. Verso 6, agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador e superior, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Olha, gente, que texto legal, né? Porque o texto base dessa semana apresenta para nós uma realidade de que Jesus é superior. Ele oficia e trabalha, intercede por nós em um santuário que não é feito por mãos humanas. E é interessante porque o texto dessa semana já, quem sabe, dá um recadinho para a gente, dizendo para nós qual é o néctar, o supra-sumo do livro. Paulo já começa dizendo o seguinte, olha, gente, de tudo que eu já falei até agora, eu quero dizer a vocês que o mais importante é o seguinte, é que nós temos um sumo sacerdote no céu. É isso mesmo que vocês identificaram da mensagem desse livro aí? Muita cada vez, já, gente, para não criar tumulto aí. Quem já abriu o olho ali, mas eu... Pastor, é isso mesmo, pastor. A gente dá precedência para que tenha olho aberto já. Nós vemos aqui falando de Cristo, de um santuário que existe no céu, que é superior, um Cristo que é superior, e eu creio que a mensagem de Hebreus é exatamente essa, é trazer esperança ao leitor, trazer esperança de que em meio a qualquer situação que a gente possa enfrentar neste mundo aqui, existe alguém no céu que é superior, um sumo sacerdote que está no céu, alguém para interceder por nós, alguém que está entre nós aí, mediando entre nós e o Pai, para resolver o nosso problema. E que sabe o que a gente passa, né? E que sabe o que a gente passa, porque ele passou também, né? Então, a tirinha é bem interessante, né? Quem sabe, para dar uma luz mais sobre qual é a mensagem desse livro, vocês viram na tirinha da semana aí, de só Jesus na causa, já viram essa frase, já? Eu também que adoro falar isso aqui, viu? Só Jesus na causa. Imagina o Paulo falando isso, imagina aí, quem sabe, um escriba registrando aquele momento, a tirinha fala assim, mas Paulo, não dá para escrever isso, é muito pentenca, né? Muito evangélico e tal, aquela coisa, né? Aí Paulo imagina assim, Paulo, então escreve o seguinte, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. E é interessante porque o pastor Yuri mencionou de que o sumo sacerdote existe, está no céu agora intercedendo por aqueles que sofrem, por aqueles que se sentem desamparados, né? Ou desanimados, né? Ou se sente que não foram perdoados, né? Ou que acham que foram longe demais, ele pode, diz o livro de Hebreus, interceder por todos nós, porque ele sabe que a gente é pó, ele já esteve aqui, ele sabe que a gente passa, e ele foi tentado como a gente foi tentado em todas as coisas, diz a Bíblia, e por isso pode socorrer, diz o texto bíblico, e de fato essa frase, quem sabe, resumiria muito bem a lição dessa semana. A ideia de que Jesus pode resolver o problema da humanidade, né? É só ele realmente, não tem outro. É só ele na causa, não tem jeito não. E a ideia seria, escreve só Jesus na causa, não tem outro. Parece que a ideia da tirinha aqui do texto está dizendo para a gente, então, focar em Jesus, né? A mensagem do livro talvez tenha andado para esse lado, né? Vamos focar em Jesus aí. Aí foi. Ok. Bom, aqui o guardar, guardando o filme, o que nós temos que guardar? Segundo aqui a mensagem do livro de Hebreus, de forma geral, o que é que o autor está desafiando a gente a guardar, na opinião de vocês aí? Vamos aqui ao contexto da lição. É, seguindo aqui no guardando o filme, tem um texto que está falando aí sobre uma carta, né? E nessa carta está denotando o sofrimento. Se a gente for ler aqui esse trecho, diz, né? Essas nações que eram consideradas nada, dominavam sobre nós e nós e nos devoram. Então, é uma nação que estava sofrendo, é uma nação que estava passando ali por momentos difíceis naquela época e a gente colocando isso dentro deste contexto hoje, né? Sendo talvez cristãos, a gente pode sofrer, a gente pode estar passando por esse, por algum momento difícil na nossa vida, em qualquer contexto da nossa vida. E eu acho que quando fala assim, guardando firme, está falando da promessa. Uma promessa que nos foi feita e que com fé, e a gente vai explorar muito bem isso no livro de Hebreus, a gente vai aguardar essa promessa. E que vale a pena permanecer firme nela a qualquer custo, né? Porque ele vai cumprir a promessa, né? É interessante porque a lição fala aqui que Paulo escreveu, tendo como ponto de partida de que Paulo seria o escritor, para os Hebreus, para que eles fortalecessem, tivessem sua fé fortalecida em meio às provações. É comum a gente ver pessoas sofrendo, né? E eu estava pregando um tempo atrás, na semana de oração, e tinha uma senhora que sempre tinha um momentinho que ela ficava dando dicas de saúde, né? Ela cuidava do departamento que falava sobre temperança, saúde e tal, cuidado com o corpo. E no meio da semana ela recebeu o diagnóstico que estava com câncer. Ela já tinha tido e recebeu o laudo de que ela tinha voltado, né? E ela tinha seis meses de vida, né? Três meses, né? Ela viveu um pouco mais. E eu me recordo que na sexta-feira teve a Santa C, terminamos a C, fomos com um ancião jovem, com os jovens da igreja, ela é muito querida, né? Pelo jovem, sim. Fomos na casa dela e foi terrível, porque a gente mais chorava do que consolava, né? E eu não me esqueço daquela cena, aquela irmã antes de receber o pão e o vinho, dizendo assim, pastor, olha, fique tranquilo. Agradeceu a gente por estar ali e tal, mas falou assim, olha, esse câncer pode até me matar. E é capaz que ele me mate, mas ele não vai matar a minha fé. E eu nunca esqueci disso. E é sobre isso que Paulo está falando, da gente ser fiel, guardar a fé em meio às provações. É isso aí, Yuri? É isso mesmo. Quando a gente olha, pastor, o senhor falou, me fez lembrar um pregador também, eu já vou falar, citá-lo também, mas é interessante quando a gente olha para o contexto aqui histórico do livro de Hebreus, existia, ele escreve, claro, o livro já diz, né? Uma carta aos hebreus, provavelmente Paulo, como a lição está tratando aqui, o autor então da carta, e ele escreve para um tempo que existia uma crise, naquele período existia uma crise também, como hoje, a gente está vivendo aí uma crise, estamos nesse início de ano com a esperança de que possa resolver o problema da pandemia, mas uma crise também nos atormenta nesses últimos dias, né? E naquele tempo também. Uma crise porque os romanos haviam invadido a Palestina, né? Já existia toda aquela situação. Estavam prestes a ter Jerusalém sendo destruído, o templo destruído, então faltava pouco tempo para isso acontecer. Cristo já havia profetizado também. E naquele período também havia acontecido... Cultuar publicamente era colocar em risco a própria vida. Era colocar em risco, Roma tinha sido incendiada também, uma grande parte de Roma tinha sido incendiada, então os cristãos estavam com medo. Então existia uma crise muito grande ali, naquele período. E aqui na lição, inclusive, está dizendo o seguinte, Paulo escreveu aos hebreus para fortalecer a fé dos cristãos em meio a aprovações. Então eu acho que o livro de hebreus, ele é um livro extremamente atual para os nossos dias, porque hoje a gente vive também, Kenji, Ângela, pastor, aqui a gente vive período difícil. Eu, no ano passado, 2021, eu perdi o meu tio, né? No dia 23 de março de 2021. Perdi o meu tio por conta do Covid. Então foi um período difícil, mas o que me fortaleceu? Foi a sede que o meu tio dormiu, dormiu em Cristo e que em breve ele pode ressuscitar. O pastor estava falando, eu lembrei de um pregador muito conhecido da Igreja Adventista chamado Henri Feyerabend. Ele teve um problema de saúde também, ele começou a perder partes do seu corpo. E um dia eu vi um vídeo dele falando o seguinte, pastor, ele falou, o diabo pode tirar o meu braço, pode tirar o outro, a minha perna, pode tirar o que for, mas enquanto eu tiver voz para falar de Jesus, eu vou falar. Amém. E ele estava lá sem o braço pregando o evangelho. Então enquanto eu tiver voz para falar, eu vou falar. Então eu acho que o mais importante no livro de hebreus é a gente entender que o livro de hebreus, ele foi escrito para fortalecer a fé dos cristãos. Guarde a fé. Uma coisa que a gente também tem que parar para pensar é que no momento da fraqueza, no momento das tribulações, geralmente a gente tende a fraquejar, né? E na verdade o livro de hebreus ele traz um contraste. No momento que você estiver fraco, com problemas, nesse momento você se apega mais ainda a Deus. Olha para Jesus, mantenha firme, porque é isso que Deus quer para a sua vida. É isso aí. Então aqui o nosso desafio, quem sabe para você que está aí acompanhando a gente em caso, ouvindo esse podcast, que está passando por alguma dificuldade, algum problema e já pensou até em desistir. O desafio que foi feito para eles no passado é feito para nós também hoje, né? Quem sabe o contexto dele, no caso aqui nosso, Brasil, São Paulo, ainda esteja bem mais aberto, né? Hoje quem sabe o desafio aí para a igreja que você, quem sabe, não sente muito motivado aí, ou alguns, né, algum tempo atrás que até éramos impedidos por uma questão sanitária e tal, né? Hoje quem sabe, hoje temos mais liberdade sonhando com esse ano, quem sabe, um pouco mais mais aberto, mais livre para a gente poder pregar e tudo. Mas no caso deles não, envolvia, eu fico imaginando, né, Paulo dizendo assim, de volta ia congregar, foi o tema da lição passada, a gente falou muito sobre isso, né, a importância de congregar e tal. Só que para eles significava sair de casa e se juntar, significava morrer. E nós hoje temos tantas possibilidades, né, com tantos recursos à nossa disposição. Tecnologia e tudo mais. Facilitando para que a gente aproveite ao máximo da vida em comunidade. E às vezes a gente fica por questões, às vezes, tão insignificantes, a gente desanima na fé, né? Às vezes porque brigou com o namorado, porque perdeu o emprego, né, e parece que Deus te abandonou, porque alguém faleceu na família, parece porque é comigo, né? E a Bíblia, Paulo, e a mensagem de Hebreus está dizendo assim, mantenha, guarde a fé, não peca a fé por nada, porque é o que vai te manter de pé no final. E especialmente pelos dias maus que ainda virão, né, é o que já está profetizado. E aí, gente, na parte de compreenda aqui, Jesus, o rei davídico, o que essa expressão significou para você? Quando você estudou a lição dessa semana, aí na parte de compreenda, o que significa Jesus como rei davídico? E aí, o que vocês têm para me dizer sobre isso aqui? Bom, é, uma coisa interessante também é que Deus, ele prometeu, desde a época de Adão, na verdade, ele prometia um salvador, ele foi dando sinais de que um dia Jesus viria, né? E ele, em algum momento também na história de Davi, ele fala para Davi que o rei de Israel, aquele que iria reinar eternamente, viria da linhagem dele. Então, tudo começa... Inclusive, ele é chamado de filho de Davi, né? Tudo começa com essa promessa que Deus fez para Davi, né? E qual que é o significado disso, do rei davídico, né? Então, Jesus, ele, através da sua vinda, ele cumpre a promessa, não só que Deus fez para Davi, mas ele cumpre também a promessa que Deus fez para Adão, que Deus fez para Abraão, enfim, todas essas promessas foram cumpridas através de Jesus. Então, Jesus, ele é o cumprimento da promessa que Deus fez para Davi, ou para toda a humanidade, né? Esse foi o anseio do povo de Deus, né? Desde o primeiro casal, ao longo dos séculos, né? Imaginando quem seria esse Messias que viria, né? Até a lição menciona bastante, achei fantástico isso, né? O fato de Adão e Eva ficarem desde o primeiro filho, né? Imagina, será que é ele? Será que ele é o descendente que vai vir libertar a gente, esmarcar a cabeça da serpente, né? A mesma sensação, Abraão também passou, e essa profecia, ou essa promessa foi feita especificamente para Davi. É interessante isso, né? Foi dito a Davi, Davi, olha, vai vir alguém que vai sentar no teu trono eternamente. E é interessante, pastor, desculpa te cortar, é interessante porque a própria lição, ela trabalha aqui um conceito fundamental da teologia do Antigo Testamento, é que o prometido rei davídico representaria a nação diante de Deus. Então, o povo aguardava isso, né? Aguardava alguém que, de fato, pudesse representar o povo, a igreja, nós, né? Diante de Deus. E quando a gente olha para o ser humano, quem que a gente poderia colocar para representar? Se não a Cristo, que é perfeito, né? Então, a lição, ela vai bem ao ponto, dizendo, e mais para baixo um pouquinho fala, a boa notícia é que o verdadeiro rei davídico foi perfeitamente fiel. Então, a promessa de um rei davídico é de alguém que seria fiel, usando Davi, a analogia de Davi, como um bom rei, né? Como alguém que entrou ali, que assumiu o trono e foi segundo o coração de Deus. Mas que seus descendentes, quem sabe, se ele permanecesse vivos, não, a gente estava vivos no tempo, né? Vendo seus filhos, imagina, os piores inimigos de Davi eram seus próprios filhos, né? Que lutavam para ter o trono a qualquer custo. Imagina, Davi, recebeu essa promessa de Deus, vai vir um filho de Davi e vai ser um descendente que vai ficar no teu trono eternamente. E quando ele olhava para os filhos dele, imaginando, rapaz, será que vai... Esses aqui, cara, não dá, cara, cada um pior do que o outro, com a dificuldade mais terrível do que a outra. Aí surge a Salomão, que também ele não viu, mas que também se desviou. E com Jesus, não. Com Jesus é diferente, né? E ele é chamado, até Lucas, na carta, no evangelho histórico de Lucas e também atos escritos por ele, tem a máxima do livro que apresenta Jesus como o filho do homem, né? E eu achei isso fantástico, né? Porque aqui é uma descrição de que Jesus, como filho de Davi, é aquele que veio para reinar neste mundo, como um rei soberano. E você, gente, como é que podemos obter conforto? Pensando agora no contexto de provação, perseguição, sofrimento, como podemos obter conforto, especialmente em meio às provações, ao saber que Jesus é soberano do universo? Como é que vocês se sentem quando estão passando por algum problema, alguma provação, algum sofrimento causado por uma má escolha, ou por estar sendo fiel a Deus, a Jesus? Como é confortador para vocês saberem que Jesus é o soberano, é o dono, é o que manda em tudo? O que é que isso interfere quando você está passando por provações? Eu tive uma experiência, eu fui fazer um intercâmbio e eu precisava trabalhar para pagar um intercâmbio, só que não tinha emprego para você trabalhar assim durante a semana e não trabalhar aos sábados. Geralmente os empregos eram mais de serviço, então teria que trabalhar aos finais de semana, restaurante. E foi um desafio, foi muito desafiador. Eu acho que ali foi o momento que minha fé foi testada em todos os níveis possíveis, porque eu tinha que me manter, eu tinha que ter um valor ali, estudar ao mesmo tempo. E uma frase, um verso assim, bíblico que me marcou, que eu uso até hoje, que é Coríntios, 1ª de Coríntios 10, 13. E eu lembro quando eu li esse verso, me fortalecia, porque eu vi ali que dizia assim, Deus é fiel. Ele é fiel. E quando a gente está passando por algum momento difícil, ele sempre vai ter uma saída para a gente. Então, assim, aquilo me fortalecia. Me fortalecia demais. E foi provando, toda vez que eu tinha dificuldade, que eu estava ali prestes a questionar o sábado, de falar realmente, será que esse momento, será que essa fé vale a pena? Como a gente vê em hebreus, a gente está questionando, será que vale a pena? Eu acho que essa é a palavra. E eu vi aquele verso e me marcou muito. E eu me mantinha firme, me mantinha firme. E ali eu via que Deus realmente é fiel. Ele me mostrou uma saída e no final eu serei fortalecida. Amém. Então, assim, Deus me concedeu emprego. Consegui trabalhar. Não trabalhei nenhum sábado, graças a Deus. Por 11 meses, estando fora. Amém. E você vê ali Deus em todo momento. Então, acho que ali foi o momento, esse verso, né? Me fortalece quando eu estou num momento difícil, num momento de provação. E um outro verso, que é muito importante pra mim também, é João 14, 2, que fala, né? Que a gente tem um lugar especial reservado pra nós. É uma promessa. Amém. Deus fala assim, olha, seu lugar tá ali, aguarde. Que no final, essa é a promessa, essa é a sua recompensa. É muito bom saber que ele é soberano, né? Que ele manda e que ele tem, de fato, pra aqueles que creem nele, uma saída pra tudo, né? É fantástico. E Jesus aqui é apresentado. Alguém respirou fundo aí. Mas assim, eu ia falar, mas a gente que o senhor tá animado aí, pastor, segue. Já foi na lua, cara. Tem muito pra contar. Não, eu lembro de um cego que certa vez Jesus, ele foi curar, né? E o Evangelho de Marcos, ele trabalha lá no capítulo 10, ele trabalha com aquele cego, quando Jesus tava entrando em Jericó. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Então, quando ele olha pra Jesus, ele já liga ao filho de Davi, porque ele sabia da promessa, ele cria nessa promessa. Uma esperança. Uma esperança. E eu acho que é legal a gente olhar pra Jesus como alguém que tem compaixão de nós, né? Como alguém que sente a nossa dor. Alguém que sabe o que a gente passa, porque passou também. Sofreu aquilo que a gente sofre. E ele, de fato, tem compaixão de nós. Então, ele, de fato, é o filho de Davi. Ele é aquele prometido, aquele que a gente pode depositar as nossas dificuldades, as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas mãos dele. Então, Jesus é o cumprimento da promessa, né? De tudo que Deus prometeu no passado, a Davi, a todos nós também. Por isso que ele é chamado de o vencedor. E é interessante porque o texto base dessa semana fala que... Bom, gente, tudo que já falei pra vocês até agora, disse o apóstolo Paulo, né? É que nós temos um sumo sacerdote. E ele não é apresentado como mais um sumo sacerdote, né? Mas ele é o sumo sacerdote, né? A Bíblia até usa a expressão superior, né? É superior, promessas superiores, é um santuário superior, uma oferta superior. E aqui, na lição do... na parte de comente aqui, fala sobre que Jesus é o vencedor. Além de sumo sacerdote, também ele é vencedor. É isso mesmo, Kenji? Pois é, essa parte aqui é interessante porque, além dele ser o vencedor, que venceu a morte, né? Venceu o mal, o pecado por nós. Essa expressão, na verdade, era muito utilizada na época, né? Quando a gente pega a história de Davi, por exemplo, na hora que dois exércitos estavam ali batalhando, os filisteus, eles falam assim, não, eu vou mandar pra vocês... Eu escolho o meu campeão. O meu campeão, vocês mandam o campeão de vocês, quem perder é o escravo do outro e já era. Né? Então, eles faziam isso pra poupar tempo, recursos dos reinos, enfim. Era um costume que a gente vê até em vários filmes aí, livros de história. E quando a Bíblia usa essa expressão vencedor pra Jesus, é principalmente também nesse contexto. No sentido de que ele lutou, ele venceu, mas a vitória dele se aplica a nós. Essa vitória ele deu pra nós, né? Como um representante. Como justamente um representante. Então, todas as vitórias que ele conquistou, pela fé, também são nossas, né? Pra quem quiser, está ao seu alcance, né? Pastor, e é interessante porque o Kenji estava citando aqui a batalha, né? De Davi com Golias. E a gente, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Davi, ele venceu Golias usando a própria arma de Golias, ele vai lá, a espada de Golias, ele vai lá e tira a vida de Golias, né? Exatamente. E Cristo foi a mesma coisa. Cristo, quando veio aqui ao mundo, a arma de Satanás, que é a morte, porque o salário do pecado é a morte, Cristo, ele morre pra poder derrotar o próprio Satanás. Então, ele pisa na cabeça de Satanás, usando aquilo que era a arma dele, aquilo que é o prazer de Satanás, que é a morte. Então, Cristo... Pra poder nos dar vida, né? Pra poder dar a vida. Então, ele, de fato, ele é o campeão, ele é o vencedor, né? E ele venceu com o custo da própria vida dele. Eu fui recentemente fazer uma visita pra uma pessoa, pastor, ela estava acamada, né? E quando conversando lá, falou assim, nossa, mas tudo isso que você está falando é impossível, como que tudo isso pode ser de graça? Aí eu falei, amigo, é de graça, mas não foi de graça, né? Não foi Cristo, ele derramou o sangue dele. É pela graça, mas não foi de graça. Alguém teve que pagar o preço. É de graça pra nós, né? Pra nós, mas pra Cristo, não. E é de graça no sentido que a gente não tem mérito, né? Exatamente. Mas alguém pagou o preço. De fato... Não há nada que a gente possa fazer que vai nos dar direito. Na verdade, a única coisa que a gente tem que fazer é escolher, né? E está do lado. Na verdade... Mas isso é uma coisa muito importante também, né? Você tem que decidir. A lição até fala aqui, né? Como cristãos, muitas vezes pensamos que estamos sozinhos contra Satanás, mas Deus é nosso campeão e ele vai para a batalha à nossa frente. Mas aí ele termina o texto aqui dizendo assim, somos parte do seu exército e é por isso que temos que usar sua armadura. Isso. Então não basta apenas dizer, não, Jesus é meu campeão, ele perdoou meus pecados e tá certo, deixa ele lá. Tem que escolher estar do lado dele, né? Tudo que eu fizer aqui não importa porque Deus já me perdoou. Não, eu tenho que escolher todos os dias estar ao lado dele, vestir a armadura dele e buscar viver de acordo com o que ele pede. Amém. Então nós temos que decidir fazer parte desse exército. senão a vitória dele não é válida para nós. Então ele é nosso campeão, mas também ele é nosso sumo sacerdote, né? Você queria destacar alguma coisa mais sobre a questão dos sacerdotes de Cristo? Aqui no finalzinho da lição, aqui na parte do comente, fala que Jesus era o sacerdote, na realidade ele era e funcionava como um mediador. Ele existia para ajudar o povo a se relacionar com Deus, né? A confiar em Deus, nas promessas de Deus, clamar pelo perdão de Deus, ser justificado por Deus. Todas as ofertas que eram manipuladas pelos sacerdotes tinham esse objetivo, de através daquele sacrifício introduzirem o próprio pecador diante de Deus. Como é que vocês se sentem em saber que tem um sacerdote ou alguém que está lá diante de Deus para representar você? Incrível, né? Incrível. Aqui na lição diz assim, pastor, que hoje nós podemos nos aproximar dele, de Deus, por meio da oração, com ousadia e confiança. De acordo com o Hebreus, né? O próprio livro de Hebreus. Então é incrível saber que existe um sumo sacerdote, ele é fiel, ele não é corrompido, ele não é corruptível, ele está no céu e nós podemos nos aproximar dele, né? Podemos depositar a nossa vida nas mãos deles, podemos orar, tudo isso por meio da oração. Então é incrível, é incrível, é um privilégio. Havia todo um ritual para você chegar à presença de Deus, né? Imagina o quanto é simplificado, né? Hoje, a Bíblia diz que nós temos acesso, né? Acesso livre ao trono da graça, já pensou nisso? E o sacerdote, além de existir para ser mediador, ele também existia para abençoar. Essa é a parte que eu mais achei top dessa parte aqui da lição, é que o sacerdote existia. Quando terminava aquele ritual todo, ele levantava as mãos e abençoava o povo. E é o que Jesus está fazendo no céu hoje. Hoje a gente pode se aproximar de Deus através de uma vida de comunhão, de oração e ter a certeza de que Ele está no céu para abençoar a gente. A palavra abençoar lá no hebreu, lá no livro de Gênesis, lá no comecinho, né? Deus abençoou, santificou e tal. A melhor tradução para a palavra abençoar ali no hebraico é tornar feliz. E eu acho fantástico isso, né? Ter alguém no céu que me representa, que existe, está lá 24 horas, podemos medir por tempo, para me tornar feliz, para me abençoar. Mesmo em minhas provações, me dando paz, segurança de que eu não estou sozinho, de que minhas lutas não são só minhas. Elas pertencem a Ele, né? Isso eu achei fantástico. Bom, vamos ao hipertexto, gente. Eu queria desafiar vocês aqui. Você queria falar? Não, é porque quando a gente pensa também nesse privilégio de ter acesso a Ele, a gente tem que pensar também na responsabilidade, quando a gente pensa em que... Legal esse ponto, vai lá. É, a gente... A lição fala sobre isso, né? Quando a gente coloca aqui, que privilégios e responsabilidades nos envolvem quando nos sentimos parte desse sacerdócio real. Isso, foi fantástico esse ponto. Então, do mesmo modo que a gente tem acesso ao Pai, do mesmo modo que a gente tem essa facilidade de nos comunicar com Ele, Ele também nos dá uma certa responsabilidade de comunicar essa mensagem que Ele tem, para aqueles que talvez precisam ouvir de uma outra forma. De abençoar outras pessoas. De abençoar outras pessoas. Justamente. Aqui, né, a lição inclusive fala, né, que nós somos chamados para sermos sacerdócio real, nação santa, né? Então, não basta apenas a gente saber que tem um mediador, mas Ele também... E usufruir disso, né? Ele também quer nos usar como instrumentos para as bênçãos dEle. Nós temos que abençoar outras pessoas. Para conectar outras pessoas. Para contar para essas pessoas do nosso mediador, nosso vencedor, nós somos sacerdote. Então, também tem essa responsabilidade. Eu achei que eu ouvi um tempo atrás, né, acho que na revista, a revistinha do pastor Mark Filho, a oração faz a diferença. Ele falando que quando nós paramos para orar por alguém, de forma intercessora, né? Sim. Nós estamos abrindo um duto de bênção para essa pessoa, sobre essa pessoa, sem ela pedir. Imagina, você está pedindo algo e a pessoa não pediu nada. Quando você ora por alguém, você está fazendo o mesmo que Jesus faz no céu. Então, quando você para para orar por alguém, interceder por alguém, você está se unindo ao ministério de Cristo para abençoar alguém sem ela pedir. Então, o que a Angela falou bem, é muito verdadeiro, né? Porque quando você entende isso, que quando você compreendeu, que não é só um privilégio seu, você agora tem a responsabilidade de ser ponte, assim como o sacerdote tinha de ser entre Deus e o povo. Entre o amigo da faculdade, da família, um pai, uma mãe. A oração intercessora tem muito poder. Muito poder. Nós temos... Já viu aquela frase? Às vezes alguém fala assim, né, quando eu pede oração, aí a gente está lá, não, eu estou só orando. Como se não fosse nada, né? E é verdade. Só orando, só. É incrível, né? E é verdade. Quando você para para interceder por alguém, você está fazendo o que está fazendo. E ele dá poder para isso. Bom, vamos ao hipertexto, gente. Eu queria convidar vocês aí. Eu sei que vocês aí estavam aí ansiosos para compartilhar as ideias do texto dessa semana. É o momento do hipertexto. Você que está na Escola Sabatina, é importante que você também aí já se prepare na semana para levar lá para a sua classe, conversar, compartilhar. Também a palavra, ou as palavras que fortaleceram o estudo que você teve da palavra de Deus durante a semana. A palavra-chave dessa semana é mediador. Quem vai começar aqui de vocês? Pastor, o meu texto aqui, eu escolhi, não sei se o Kenji e a Ângela escolheram também este, mas eu escolhi Lucas capítulo 1. Aí sabe combinar antes, hein? Começando o ano aqui, então... Deixa eu mudar meu texto aqui rapidinho. Mude aí, gente. Ano novo, vai lá. Manda a bênção aí. Lucas capítulo 1, verso 30 a 33, diz o seguinte. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberai e darás à luz um filho a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E o versículo 33 termina dizendo, Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Ok. A palavrinha que eu escolhi aqui, pastor, é uma palavrinha especial, né? Libertador. Libertador. Ai, sabe-se qual merece. Não, não. Libertador porque Ele veio, de fato, para nos libertar do problema do pecado, né? E quando estamos com Jesus, também nos tornamos libertadores, né? De outras pessoas também, né? Para o reino de Deus. Libertadores. É isso aí. Aí sabe ter fé. Bom, já que o pastor tinha escolhido meu texto, eu mudei para esse próximo, né? 1 Pedro 2, 9. Na minha versão diz assim. Então, é justamente aquilo que a gente estava falando, né? Alguém que é mediador é também um mestre. E Ele nos chama para que nós possamos hoje também ensinar outras pessoas, passar para outras pessoas aquilo que nós aprendemos e também passar desse Jesus que a gente conhece, que a gente teve a oportunidade de conhecer. Nós temos que ser um canal de bens para outras pessoas. E a palavra que melhor representa aqui o mediador aqui é o mestre. Aquele que ensina a que nós possamos ajudar outras pessoas também. E sabe, né, Ken? De uma forma prática para isso, temos falado tanto disso. É uma das ênfases, inclusive, da igreja em toda a América do Sul, também aqui para o Ministério Jovem, que é ensinar as pessoas através de um estudo bíblico, né? Virtual, online, presencial. Eu tive uma noção mais clara sobre quem é Jesus através de minha irmã que parou para estudar a Bíblia comigo. E como de fato é diferente quando você para para estudar, para compreender, entender e aceitar a Jesus pela fé através do estudo da Bíblia. E não só ouvindo o sermão. Isso. Ele destacou um ponto importante, né? Porque o sacerdócio real é isso. Você aceitar, a tarefa que foi dada ao sacerdote que era de ensinar ao povo sobre quem era Deus. Um Deus que é justo, é justiça, que odeia o pecado, mas que ama o pecador, que está acessível ao pecador. e essa tarefa também é dada, esse privilégio também é dado a nós, que saímos um dia das trevas, né? Para a sua maravilhosa luz. E aí, Ângela, qual o texto que você escolheu? Eu escolhi aqui Isaías 42, 13. Fala assim, E a palavra que me veio à mente foi advogado, né? Quando a gente pensa em um mediador, a gente também pensa num advogado. E a gente, como ser humano, a gente comete muitos erros, a gente peca e erra de novo, e a gente promete que vai fazer melhor. E os jovens, né? Os jovens que estão nos ouvindo, a gente promete e erra, promete e erra. Só que a gente tem que lembrar que tem um advogado que vai defender a gente, vai analisar a nossa causa e vai fazer de tudo para diante do pai colocar ali uma forma de defender a gente. Então, eu coloco ali como um homem poderoso, um advogado. E pagando o erro, né? E pagando o erro. E ele é o próprio sacrifício. Ele está se colocando ali na frente da gente como realmente esse mediador, esse advogado. Fantástico. Nós somos os clientes, né? Isso. Fantástico. Então, se a palavra é advogado mesmo, a tua, Kenji, é? Mestre. Abriu o olho, Kenji. Libertador. Libertador. Olha aí, cara. Coloquei aqui intercessão, né? Aquele que intercede para nós. Sim. Na minha recepção, eu coloquei a palavra necessário. Ele é necessário, né? Para a gente poder ter o perdão de Deus. Prescindível. A outra palavra que eu coloquei aqui também foi suficiente. Ele é suficiente. Ele é o sacerdote, ele é o sacrifício, ele é o mediador, ele é o advogado, ele é o libertador, né? Ele é tudo o que nós precisamos. Então, você que está aí, que não construiu ainda a sua rede semântica, além disso, você pode também ir lá fazer, montar, tirar uma foto, postar nas redes sociais, marcar o ja.paulichaleste, não esquece de colocar a hashtag aí também dessa semana, só Jesus na causa. Coloca aí o post da sua semana, o que você aprendeu da semana, quem sabe, estudando a lição da semana, e marca a gente também, ja.paulichaleste, e coloca a hashtag só Jesus na causa, beleza? Então, gente, finalizando aqui o nosso estudo da semana, na parte aqui final, do compartilhe, diz aqui no tema principal, Jesus, o mediador da aliança. Aqui o texto termina dizendo que ele é mediador de uma aliança superior. Por que ele é mediador? Que aliança é essa? Ela mudou? É nova? Como é que vocês entenderam isso aqui? Jesus é mediador de uma nova aliança. Como assim nova? Essa pergunta é interessante, porque a gente já estudou um tempo atrás, né? Trimestre todo. Dos trimestres anteriores aí. Trimestre inteiro. Inclusive, acho que da aliança, Deuteronômio retomou um pouquinho também o tema, né? Isso, que legal. Então, quem ainda está em dúvida, é só abrir lá no canal, assistir os podcasts, ver a lição. A gente entende que a antiga aliança, na verdade, é antiga por causa de tempo. Isso. Histórica, né? E não de validade, né? Como é pontuado muitas vezes. Historicamente, ela é anterior. Por isso que é antiga. Nesse caso aqui, está falando do ministério do santuário. Está falando dos sacerdotes, do trabalho que eles faziam. A aliança que Deus tinha com o seu povo do seguinte, você pecou, você oferece o sacrifício. Você vai lá no santuário, vai ter a ministração. E os sacerdotes, eles eram justamente um prenúncio de Cristo. O ministério que Jesus, ele está ali hoje, no santuário celestial. Desenvolvendo. Desenvolvendo. E é um ministério superior, uma aliança superior, porque ele é o próprio cordeiro que morreu. Ele ministra, ele é o mediador, ele é o sumo sacerdote. Ele é o santuário. Ele é o santuário. Todos os símbolos do santuário apontavam para Jesus. Então, eu acho que é superior por causa disso. O próprio mestre, o próprio cumprimento da aliança, da antiga aliança, na antiga, né, anterior, ele é o mediador, o sumo sacerdote. Ele que ministra. E é interessante, porque Paulo é recorrente em falar que quando estamos em Jesus e aceitamos a Jesus, nós somos uma nova criatura. Sempre foi o interesse de Deus de colocar esta lei, essa aliança, desde Jeremias, própria, desde antigamente, de colocar esta lei em tábuas de pedra, não como meros ritos religiosos externos, mas em nosso coração. De promessas superiores, né, e essa promessa de que não precisariam, vai chegar um tempo que não vamos precisar nem de alguém ensinar nada sobre Deus pra gente, imagina, na certeza que somos seu povo, de que recebemos a sua lei no nosso coração, de que nossos pecados foram perdoados, é de fato um momento especial, novo, e pode ser novo hoje pra você que tá aí em casa, que tá aí, quem sabe, achando que ele não pode te perdoar, ele pode, que ele não pode interceder por você, não pode ser seu advogado, sua causa é muito pesada, ele pode, ele é suficiente, ele é mediador dessa aliança. E a justiça é gratuita, é só aceitar, é só querer, né, qual que é a igreja que o Kenji frequenta, pastor? Jardim Maringá, era ano passado, não sei como é que é. Eu vou ligar pro pastor lá do Jardim Maringá, vou comprar o passe dele, vamos levar lá pra, vamos levar lá pra central de fã, e a classe de jovens ele é top. Então, vamos transferir lá pra comunidade de fã, viu, Kenji? canta, dirige, passa a lição, o cara é demais. Grava podcast. E é porque tá abrindo o olho, imagina quando, imagina quando, abre o olho, Kenji. Abre o olho, Kenji. Vamos lá, então, e esse sacerdote, ele ministra no céu e também na terra. Pra concluir aí, gente, nosso estudo da semana, vou chegar um consenso aqui, nós aqui na lição de sexta-feira, fala que ele é ministro do céu, mas os efeitos dessa ministração do céu, elas são estendidas à terra. Como é que funciona isso aí? Como é que vocês perceberam isso? Na experiência de vocês com Cristo, como é que é saber dessa ministração de um Deus que tá no céu agora, mas que esses efeitos acontecem aqui na terra? Pastor, eu gosto muito de um texto de Mateus, no finalzinho do livro de Mateus, no capítulo 28, que Jesus, quando tá terminando ali as palavras dele, ele fala o seguinte, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Fantástico. Então, ele é ministro tanto no céu quanto na terra. Ele tem autoridade tanto no céu quanto na terra. Ele veio a este mundo com um propósito, um propósito de morrer pela humanidade. Ele cumpriu o seu objetivo, cumpriu o seu propósito e hoje, portanto, este mundo aqui não está sob o domínio de Satanás. Cristo, ele buscou esse domínio pra ele e ele, portanto, tem autoridade. Então, isso me dá conforto, isso me dá segurança, isso me dá esperança, porque a autoridade deste mundo aqui está em Cristo. E se a autoridade deste mundo está em Cristo, a minha vida também está em Cristo. Então, ele tem autoridade sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de nós. Então, quando a gente olha pro mundo, vê tudo que tem passado, tudo que a gente tem enfrentado aqui, a gente pode ter a certeza, pastor, a segurança de que ele está no controle, porque ele tem autoridade, a autoridade está nas mãos dele. E está ministrando pela gente, né? Ministrando por nós, orando por nós, intercedendo por nós. E você, suas considerações finais aí, qual é o consenso que você chega no final dessa lição? Consenso aqui é interessante que essa lição traz pra gente a mensagem de Hebreus, essa mensagem de um Jesus que, apesar de estar no céu, né, distante, entre aspas, de nós, ele faz questão de se aproximar de mim e de você, faz questão de cuidar de mim e de você, ao mesmo tempo que ele media lá no céu por toda a humanidade, ele se preocupa com um trabalho que você não conseguiu arrumar, com algum problema seu, e ele quer te levar até a Canaã Celestial. Então, ele é dono de tudo, mas ao mesmo tempo ele se faz a chegar mais perto de nós. acessível, né? Acessível. E você, Ângela? Suas considerações finais aí? Não, falaram tudo, né? Já falaram. Qual o seu último recado aí pra quem está nos acompanhando, nos assistindo, desse ministro que está no céu, mas que também está conosco aqui por meio do seu espírito? Eu acho que o recado seria a gente conhecer realmente quem é Jesus e a gente vai fazer isso no livro de Hebreus, como a gente tinha falado de conhecê-lo de vários ângulos. E aproveitando, a gente está agora no começo do ano, geralmente a gente tem essa reflexão do que eu vou fazer esse ano, quais são os projetos que eu vou ter e a gente começa a pensar muito sobre isso. E eu acredito que o primeiro passo que a gente deve dar é colocar Jesus como sendo ali o principal, o principal de tudo. Então, se ele é ministro no céu e também na terra, então existe alguém tão poderoso, tão grande com uma promessa que a gente pode confiar, alguém que a gente pode confiar. Então, por que não confiar nos nossos planos a ele, né? Talvez faculdade, trabalho, enfim. Então, vamos colocar a nossa causa, né? A nossa causa, vamos entregar tudo isso a Deus, E deixar ele lutar pela gente. E deixar ele lutar e descansar com fé nessa promessa. Maravilha! Ok, gente, obrigado aí. Eu queria terminar esse momento aqui pedindo a vocês que vamos concluir com oração, né? Pedir que esse conteúdo, esse material alcance outras pessoas e que essa discussão aqui quem sabe motive alguém a centralizar para a sua mente e sua fé no autor e consumador da nossa fé que é Cristo. Beleza? Amém. Você pode terminar o coração, Kenji, por favor? Vamos orar. Senhor Deus nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque com certeza o Senhor iluminou esse estudo. Queremos te pedir que o Senhor possa continuar ao nosso lado todos os dias da nossa vida, que nós possamos também, Senhor, decidir estar ao teu lado, porque na realidade o Senhor já fez tudo por nós. Que o Senhor possa abençoar a cada um que está ouvindo esse podcast, que está assistindo, que essas pessoas sejam abençoadas e que elas decidam olhar para ti, que é o nosso mestre, nosso guia, nosso mediador, ó Pai. Esteja conosco, é isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Kenji, pela oração. Obrigado, Ângela, pela companhia, por nos abrilhantar aqui na nossa mesa nesse monte de estudo da Bíblia. E mais uma vez, o pastor Yuri, Gagari, e o Prada. Vamos junto, Léo. Obrigado, e mais uma vez, vocês são demais. Foi muito bom passar esse momento estudando com vocês. Mais um episódio, mais um estudo da Bíblia, fantástico, o livro de Hebreus, uma temporada que promete, desafiamos você a continuar estudando a Bíblia e aprofundando a sua experiência em conhecer a Jesus através do livro de Hebreus. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, j.paulichaleste, no Instagram e também no canal do YouTube aqui da Paulista Leste. Não esquece aí de compartilhar também o link a cada semana um episódio novo para você. E quando você terminar de acompanhar esse vídeo, não esquece de colocar lá a nossa hashtag da semana, hashtag SóJesusNaCausa para a gente acompanhar a você que conseguiu assistir esse vídeo até o final. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro e nos encontramos em breve. Até lá. Tchau. 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 Tchau.